Dentro dessas etapas da organização da cooperativa, a primeira fase que a gente trabalhou, e é uma dificuldade de muitos agricultores hoje, a parte de insumos. Como é que a gente faz a conversão de uma propriedade convencional para uma orgânica dentro desse trabalho de substituir insumos? E a Ecocitos tem essa usina de compostagem, que faz todo um processo de tratamento de resíduos agroindustriais, de agroindústrias alimentares, e transforma esse problema ambiental em uma solução para a produção orgânica dos sócios da cooperativa. Esses resíduos, então, é um processo de transformação. Nesse processo, além do composto sólido, a gente tem os biofertilizantes, que dentro desse processo de biodigestores, a gente faz também a captação do metano, e esse gás é transformado hoje na nossa usina de compostagem em gás para uso nos geradores, que fazem a autossuficiência nossa da usina de compostagem com energia elétrica. além de outras coisas que acontecem também na usina de compostagem. E aí E aí E aí E aí E aí